Ainda não dá, né? Qual é o número? Não dá, agora eu... Peraí que acho que... Aê! Ai, Bebi, como você é inteligente, viu? Tá louco. Tá louco, Bebi! Tá aprendendo a mexer em tudo no equipamento mais caro do mundo. Tá chamando... Vendo pesqueiro no céu. Não vai tentar o motivo da venda? Cala a boca. Vai participando do chupinho. Tá bom. Alô, hein? Alô, hein? Alô. Boa noite. Boa noite. Por gentileza, o senhor Luiz? Ele. Ô, senhor Luiz, é respeito do anúncio do jornal, foi o senhor que colocou? Qual foi o jornal? Eu peguei através, na verdade, peguei da internet, né? Era um jornal da internet. Ah, sim, sim. Tudo jóia? Tudo bem. Graças a Deus. O pesqueiro, ele fica em que região? Como? Que região que fica o pesqueiro? Sul de Minas. Sul de Minas? Perto de Extrema? Não, perto de Paraisópolis. Paraisópolis. Essa daqui é essa, tá falando de onde? Eu tô falando de São Paulo, capital. Bom, então daqui, da porta do sítio até o terminal Tietê, são 200 quilômetros. 200 quilômetros, mais ou menos? É. E que tamanho é o pesqueiro? Como que ele é, mais ou menos assim? Aqui é um sítio, né? É um sítio, aqui a região é uma região turística, basicamente ecoturismo. Sim. Fica na beira do asfalto, o sítio tem 55 mil metros quadrados, e é 100% estruturado pra moradia e renda, quer dizer, tem o pesqueiro com dois tanques, um cheio e um vazio, a área pra construir mais um até de seis ou sete mil metros quadrados. É. É, água toda própria, por gravidade. Sim. Aí tem casa, boa, piscina, horta, horta, tem tanta coisa, pastos, bananal, canavial, é uma lojinha que a gente vê de produtos da região, como queijo, mel. Sim. É, enfim, isso é um sítio semi-urbano, inclusive o telefone que a gente só tá falando é no próprio sítio. Sim, e qual é o motivo da venda? Ah, mas é isso aí só pessoalmente. Me fala o motivo da venda logo. Ah, eu mesmo viado da outra vez. Tá com medo, é? Tá com medo de mim. Sabe o que acontece? Eu peguei no pino aqui, você é estelionatário, você deve fazer parte de um grupo de estelionatários que tá fazendo levantamento. Tá com medo de mim, tá com medo. Eu vou descobrir quem é você, viu? Não vai não. 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 Não vai não.